Bom dia, tem alguns que estão indo agora, mas a gente não pode perder tempo, porque são apenas 40 minutos de aula, então vai ter muitos de aula. Aqui na sala de aula, dois tempos nossos, um rápido, imagine 40 só, um mais rápido ainda. Então peça aquele aluno que estiver entrando agora, por favor, abaixe os seus áudios, para que não dê interferência. Outra coisinha, vocês doam, uma palavra, alguma coisinha, manda no chat que eu respondo assim que for possível. E evitem conversar no chat entre vocês, não podem ter conversa entre vocês. Se a conversa tem que ser professor e é bom, para que não atrapalhe ninguém. Então, pegue o seu livrinho aí, por favor, na página 59. 59. Então, eu vou ler com vocês. Está na sua carinha compartilhada já a questão resolvida, já é a solução. Tá? Mas eu vou mostrar como é que eu cheguei nessa solução para vocês. Tá bom? Então, fique bem atento a isso. Vou ler a questão de número 4, que é a primeira questão da página 59. E ela diz o seguinte, um pilotão com 144 soldados deve ser colocado em filas, de modo que formem tanto as filas quanto o número de soldados por fila. Ou seja, ele quer que você forme, no caso aqui, um quadrado. Que tenha número de linhas e colunas iguais. Eu quero formar um quadrado. E vai ter que ter aqui, no total, 144 soldados. Só que o que acontece? Quando você fala em soldados e em quadrado, não é dizendo? Quadrado é uma figura que tem lados iguais. Quadrado, no caso, ele possui lados iguais. Ou seja, o que eu tenho que pensar? Se lados são iguais, eu tenho que pensar em dois números que, quando multiplicados, darão 144. Que é um quadrado, tem lados iguais, então tem dimensões iguais. Mas se você lembrar, na TVT, que nós temos na sala de aula, eu passei para vocês aqui uma relação de valores, que vai do zero até 40. Dá zero até 40. Então, que valor, vezes ele mesmo, dá 144? Se você procurasse a carta da Belinha, não se viria? Seria 12. 12 vezes 12, 144. Ou seja, então, para organizar, então, esse meu contingente de soldados, eu tenho que armar, no caso, 12 filas, com cada uma, com 12 soldados. que dá, no total, de novo, 144. Por esse motivo, que é interessante você ver o produto de fatores iguais. Se eu sei, aqui, produto de cabeça, gente, é muito rápido. Agora, se eu não sei de cabeça, eu tenho que tentar 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, até chegar, no caso, a um valor que deu 144. nem 4. Ok? Então, essa é a primeira questão, tá? Isso eu acho que é uma galinha compartilhada com vocês, tá? A segunda questão, quer dizer, número 5. De repente, alguém se assustou no número 5, que viu lá, nossa, tem letra no meio da matemática, tem muita letra. Calma. Calma. Tá? Calma. Vamos ver aqui. Para vocês, sexto ano, cada letra vai ter um número correspondente a ela. Bom dia, Mariana. Bom dia, Giovana. Bom dia, Nicolas. Estou vindo aqui. Rebeca, bom dia. Matheus, bom dia. Tudo bom? Saudade de vocês, hein? Vamos orar para estarmos juntos bem rápido, porque eu prefiro estar em sala de aula, tá? Então, repara que ele fala o seguinte, essa questão. Olha bem que interessante. Resolva as questões a seguir. Letra A. Calcule o valor da expressão A elevado a 3 mais 3 vezes A elevado a 2 vezes X A elevado a 2 que seja vezes X elevado a 2 vezes Y elevado a 2. Tem isso? Só que um detalhe importante. Ele fala que o valor de A é 10. Ele fala que o valor de X é 2 e que o valor de Y é 1. Isso quer dizer o quê? Bom dia, Pedro. Isso quer dizer o quê? No lugar de A eu vou trocar por 10. No lugar de X eu vou trocar por 2. No lugar de Y eu vou trocar por número 1. O primeiro aqui é fazer a minha troca. Fica então 10 elevado a 3 mais 3 vezes 10 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 1 elevado a 2. Repare que agora não tem mais letra, tem apenas números. aí cuidado como é que se faz uma potência? Por exemplo 10 elevado aqui a 3 é 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 1. Mais ó tem de novo 3 potências começa sempre as potências então fica 3 10 elevado a 2 é 10 vezes 10 que é igual a 100. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2 que é 4. E 1 elevado a 1 1 vezes 1 é 1. ó então eu troquei fiz as potências bom dia Vinícius fiz as potências só que agora se você observar aqui tem aqui ó uma multiplicação que envolve 4 valores tem que fazer a multiplicação que ela é muito importante na matemática então eu repito aqui 1 3 vezes 100 dá 300 300 vezes 4 dá 1.200 vezes 1 dá 1.200 e finalmente 1.000 mais 1.200 dá 1.000 e 1.200 por esse contínuo de vocês da Terra com alguns de mim disse que é formado na universidade de aula que professor Jorge tabuada 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 sim a multiplicação é muito importante então por isso que eu copo de vocês no tabuada porque aqui ó é quantificação ela tem importância muito grande na matemática ok peço a vocês o seguinte qualquer perguntinha se tiver utilize o chat perguntem tá gente bom dia Pedro Pedro tá me ouvindo Pedro Pedro tá me ouvindo ministro tá me ouvindo Vinícius sim tá ouvindo Vinícius faz uma joginha pra mim sim sim legal Pedro tá me ouvindo Pedro Pedro tá me ouvindo faz uma joginha pra mim o legal é que vai desconectar o áudio ah legal então legal pessoal tá gente tá tendo uma telinha compartilhada lá em cima pra você ver tá quem não tá conseguindo enxergar tem uma telinha lá em cima pra compartilhar com você a solução pra dar claridade então pode usar essa telinha que é a mesma coisinha tá bom ok tá então de novo a telinha tá sendo compartilhada olhem o compartilhamento de tela pra que você enxergue melhor aí ó eles estão de número 5 letra D olha isso aqui outra quem quiser marcar aí a letra B coloca assim ó cai muito em concurso a letrinha B aí tá no seu materialzinho aí na quinta questão letra B cai muito em provinha de concurso no possivelmente na telefone online do SAS pode ter que cair uma questão dessa se já caiu tá bom ele fala o seguinte qual é a metade de 2 elevado a 20 se eu quiser saber você me perguntinha o que que é metade por exemplo houve a Páscoa domingo passado imagina que você ganhou uma barra de chocolate e comeu a metade dela quer dizer o que que eu peguei aquela minha barra e dividi a barra por 2 ó eu peguei a minha barra de chocolate e previ ela em duas partes e comi metade dela isso é metade mas aqui na minha questão ele fala olha isso aqui que eu tenho observação pra copiar ele fala o seguinte ele quer achar a metade de 2 elevado a 20 então o que eu fiz eu peguei 2 elevado a 20 e vou dividir por 2 vai pra aqui o que acontece com a matemática se você pegar e multiplicar 2 20 vezes 2 vezes 2 vai dar um número muito grande vai dar acima de 1 milhão só que vocês têm nessa postinha de vocês tá na página rapidão aqui se eu lembrar aqui a página na página 51 algumas regrinhas básicas de potência regrinhas por exemplo todo o número todo o número sozinho ele não tá sozinho ele tá sendo elevado a 1 isso é uma regra todo o número sozinho é sempre elevado ao expoente 1 agora bem começa a notar esses detalhezinhos aí todo o número sozinho tá sendo elevado ao expoente 1 a unidade só que aqui é uma divisão e como é que eu faço uma divisão de potências escreva aqui embaixo vou até apagar aqui e escrever de novo como é que eu faço como é que eu resolvo uma divisão de potência isso é muito muito importante repete-se a base repete-se a base ó a base aqui é a noite e subtrair quer dizer diminui os expoentes aqui o expoente aqui é 20 aqui o expoente aqui é 1 eu vou subtrair os expoentes ó 20 menos 1 é igual a 19 é uma questão gente é uma questão que vocês muitas pessoas erram numa prova muitas pessoas erram caem muito no colégio militar muitos erram tá então anota essa questão aqui anota aqui tá copiando anota idêntico que tá aqui repetindo toda vez que você tiver uma divisão de potências de mesma base o que você vai fazer sexto ano você vai repetir a base e subtrair diminuir os expoentes trágico aqui escreve também anota também como você anota você tá guardando na tua mente e eu preciso que nesses dias de quarentena que você leia releia terminou Vinícius parabéns Vinícius legal isso mesmo porque tudinho Vinícius tá bom tem que ser assim mesmo parabéns tá de novo divisão de potências de mesma base o que eu vou fazer repete a base e subtrai os expoentes tá aí ele vai e pergunta agora pra letrinha C tá aqui ao lado pra letrinha C que pergunta pra gente pra letrinha C não eu não sei informar sobre isso ainda tá mas fica tranquila nosso intuito não é prejudicar vocês em nada eu principalmente em matemática em nada tá deu um print legal isso aí tá olha só a questão letra C qual é o sucessor de 10 elevado a 7 mais 1 sucessor é aquele que vem depois só que aqui pra mim eu não sei quem vem depois eu não sei qual valor que tá aqui vou fazer primeira coisa eu vou resolver 10 elevado a 7 que é o 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 repetido 7 vezes quando você multiplicar esses elementos você vai achar 10 milhões lembrando a você a coisa interessante que eu falei já falei isso como eu tenho com vocês aqui como tá 10 elevado a 7 o 7 ele me indica a quantidade de zeros que eu tenho minha continha ó tem 10 elevado a 7 tem 7 zeros 1 2 3 4 5 7 7 se fosse 10 elevado a 100 teria 100 zeros tá mais 1 10 milhões mais 1 tá 10 milhões e 1 aí eu te pergunto quem é que vem depois o sucessor de 10 milhões e 1 logicamente é o 10 milhões e 2 não sei a resposta então tá compartilhada aí na tua telinha tá compartilhada na tua telinha então olha com calma e com atenção até aqui tem a questão 4 e a questão 5 pessoal tenta usar o chat de maneira correta eu não quero que eu não use o chat pra fazer código nada disso tá bom que você faz isso o coleguinha vê e fica curioso a capa do meu colega então chat conversar comigo só isso tenta evitar usar o chat pra fazer outras coisas João Gabriel bom João Gabriel vocês doaram estou com muita saudade de vocês vamos ter que terminar isso aí logo pra nós estarmos juntos todos vocês outra coisinha quem estiver terminando pra mim já manda um ok bem rápido pra gente passar continuidade tá essas coisas não são pequenas eu quero resolver pra vocês verem e a gente não indica tá já vou apagar o que está aqui está com a cena toda a linha compartilhada pra colocar a próxima questão que é a 6 e a 7 senão o tempo corre e mudo só mais a questão de número 6 3 3 4 5 5 6 5 5 6 6 10 10 18 10 10 20 12 20 20 21 20 20 Sim, vamos lá. Sim, vamos lá. Sim, vamos lá. Sim, considerando A, aí tem uma expressão grande para A, 2 elevado a 3, mais raiz de 100, dividido por 5, menos 3 elevado a 2. E B, raiz de 5, vezes raiz de 1, mais 1 elevado a 2, dividido por 2 elevado a 4, menos 5 elevado a 0, mais 2 elevado a 3. Está aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer, quem quiser escrever aí, anota aí. Primeira coisa, achar o valor numérico que responde a A e a B. Primeira coisinha é essa. Resolver a expressão de A, resolver a expressão de B e achar o valor de A e valor de B. Então, vou começar. Ah, mas como é que eu faço? Está difícil de curar. Calma. Calma. Primeira coisa que eu vou fazer é resolver as potências, resolver as raízes. A primeira coisa é essa. 2 elevado a 3, mais sim 8, que é 2, vezes 2, vezes 2, que é 8. Mais raiz de palavra de 100, nós já vimos que é 10, porque 10 vezes 10 é 100. 3 elevado a 2, é 3 vezes 3, que é 9. Fiz a potência e a raiz. Agora, no meio, eu tenho aqui uma divisão. Faz a divisão. Isso é importante que você está com um rastinho do seu lado. 10 dividido por 5, é igual a 2. Mais 2, é 9. 8 mais 2, dá 10. 10 menos 9, dá 1. Eu achei o valor de A. Primeira coisa é isso, achar o valor de A. Vou achar agora o valor de B também, da mesma forma. Resolvendo 1 a 1 com os elementos que eu tenho. B começa assim. Qual é a raiz de 25? Ela é 5. Porque 5 vezes 5 é igual a 25. Dividir. Qual é a raiz de 9? É 3. Porque 3 vezes 3 é 9. Mais 8 elevado a 2 é 8 vezes 8, que é igual a 64. 2 elevado a 4 é 16, que é 2 vezes 2, vezes 2. 5 elevado a 0, quem quiser escrever aí, uma notação importante. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Vou escrever aí no chat, que é 2 elevado a 0, que é 2 elevado a 0, que é 2 vezes 2, vezes 2. Então, fiz a raiz de 10. Então, fiz a raiz e a coadência. Vou fazer agora a multiplicação e a divisão. 3, 5 vezes 3 é 15. E, por exemplo, é 15. E, por exemplo, é 15. E, por exemplo, é 15. 19 menos 1 dá 18. 18 mais 8 dá 26. Reparem que eu achei A e achei B. É trabalhoso, sim. Mas tem que fazer com calma e caltrado para não errar. O que acontece? Na pressa, às vezes, nós erramos. Não precisa ficar com a minha atenção. Aí, várias perguntinhas que ele faz. Agora sim. Na letra A, ele quer achar a raiz quadrada de B menos A. B vale 26 e A vale 1. Estou vendo aqui, ó. 26 menos 1 dá 25. A raiz quadrada de 5 é o número 5. Vendo? Mas antes, eu tive que achar o valor de A e o valor de B. Na letra B, ele quer agora o valor de A, que é 1, elevado a B. Imagina vocês, repetindo 26 vezes. 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Ou seja, eu me passei isso para vocês em relação ao quadro aqui. Toda base, toda base, toda base, toda base, toda base, base 1 elevada a qualquer expoente é sempre igual a 1. Olha. Pessoal, a correção está todinha, já aponta na tua tela. Eu estou só explicando como eu cheguei nessa correção, tá? Então, preste muita atenção que aqui é uma explicação para que você entenda como é que eu consegui chegar nesse resultado. Se você fizer assim antes que eu estou fazendo com calma e atenção, não tem como você errar. Agora, se você fizer com pressa, sem atenção, você vai errar sempre. Na questão número 7, ela fala o seguinte, resolva os itens a seguir. de acordo com o modelo. Tem um modelo lá na parte superior que está até pintado, negrito. Se você observar, tem dois símbolos de raiz. Mas como é que você resolve? Resolva uma a uma. Resolva a raiz de dentro, depois a raiz está de fora. Como assim, pessoal Jorge? Vou ver aqui, ó. Aqui tem uma raiz aqui dentro. Olha a marcação aqui. Aí eu tenho que estar com aquela relaçãozinha para vocês. Qual é a raiz de 256? Tem alguém rabiscando a tela, parece que não rabiscar a tela. Qual é a raiz de 266? Se você observar a tabelinha do passeio, 16 vezes 16 é 256. Ou seja, a raiz de 256 é o número de 16. Olha. Agora sim. Qual é a raiz de 16? É 4. Por que 4? 4 vezes 4, 16. Ou seja, então, a raiz de 16 é o número de 4. Olha, resolvi. Então, eu vou falar. Por que eu passei aquela relação de 0 a 40? Para que você comece a ler e tente gravar o maior número de raiz possível, para que eu te ajude no final. Vamos aqui, letra B. De novo, tem duas raízes. Só que antes é que eu tenho aqui uma soma. Qual é a soma? 600 mais 25 dá 625. Aí eu pergunto a vocês. Vou resolver o que é mais. Qual é a raiz quadrada de 625? Se você observar a tabelinha que nós fizemos, tem que dar a tela com você. Fala o seguinte. 25 vezes 25 é igual a 625. 25, ou seja, a raiz de 25 é o número de 25. Aí, para terminar, qual é a 25? É 5. Porque 5 vezes 5 é igual a 25. Ah, tranquilo, Bênia. Tranquilo, tá? Tá tranquilo. Tá? Ok? Então, essa é a solução da página 59. Eu peço a você que copie com calma, com atenção. Tá? Atenção na hora de copiar. E também copie de uma forma um pouquinho rápida. Porque o tempo aqui é muito corrido. Inspira ele rápido demais até. Tá bom? É 5 por fim. Pra quê? Pra que você possa estar estudando na sua casa, na sua residência. E não esquecer, gente, treine todos os dias a tabuada. Tá? 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 Todos os dias, tabuada. Tá bom? Tá bom? O que era importante é... Você tá vendo aqui, ó. Acabou, Duda? Parabéns, Duda. Acabou? Tá vendo por aqui? Ó. Se você não for fazer a tabuada, você tem dificuldade. Tá bom? Eu vou fazer também. Pessoal, pra mim já mostro aqui no meu horário que falta menos de um minuto e meio. Um minuto e meio é muito rápido. Então, quem estiver copiando, acelera aí a cópia. Tem que ser bem rápido que se não até ela vai apagar de uma forma diferente. Aí apaga muito rápido, tá bom? Chega aí. Nicolás copiou? Nicolás copiou? Legal. Parabéns, Nicolás. Rebeca copiou ou Rebeca? Rebeca tá só corrigindo, eu sei disso. Legal, Nicolás. Giovanna copiou? Giovanna Samaya copiou? Legal. Deixa eu ver. Laís copiou ou Laís? Copiou? Matheus copiou? Pedro copiou? A Vinícius copiou? Bianca, consigo copiar, Bianca? Conseguiu? Bianca, consigo copiar? João Gabriel copiou? João? Você copiou? Faz só um joinha pra mim. Tô vendo vocês daqui já. Então, legal. Ó, falta menos de um minuto pra terminar a nossa aula. Lucas copiou ou Lucas? Legal, Lucas. Miguel, consigo copiar? Eu creio que sim. Menos de um minuto. Legal, Miguel. Giovanna copiou? Tchau. Tchau.